Crítica Power Power, vale a pena assistir? E se você tivesse a oportunidade de tomar uma pílula e ganhar um superpoder por apenas 5 minutos? Essa é a premissa de Power, novo filme de ação da Netflix Dirigido por Henry Joseph e Ariel Schumann Ambos de Never, um jogo sem regras A dupla une um elenco de primeira para contar a sua história com diversos elementos de super-heróis Jamie Foxx Joseph Gordon-Levy E Rodrigo Santoro Tudo começa com a chegada de uma nova droga em Nova Orleans A Power O traficante, apelidado de grandão Rodrigo Santoro É o responsável por reunir as pessoas que vão semear a substância pela cidade Com o estimulante já espalhado na vizinhança Casos de pessoas com superpoderes começam a ser divulgados A proposta é realizar ensaios clínicos em pequena escala para encontrar um investidor Afim de se criar uma pílula que dure para sempre A história central gira em torno de três protagonistas Frank Joseph Gordon-Levy É um policial que usa droga para equilibrar a balança Já que muitos bandidos ficam poderosos e destroem delegacias da cidade Ele é parceiro de Robin Dominique Fishback Uma adolescente que vende drogas para conseguir comprar remédios para a mãe Enquanto sonha em seguir uma carreira de rapper Já a arte, Jake Fox, é um ex-soldado Que passa a perseguir o criador da substância para encontrar sua filha sequestrada Power tem tudo para se tornar uma franquia Que vale a pena ficar de olho no catálogo da Netflix